Olá galera, Lucas, Brazilian Blades. A cutelaria tá bombando, eu acompanho pelo Facebook, acompanho no Instagram, cada vez mais gente, agradeço a galera que tá seguindo a gente no Instagram, a gente tá em quase 10 mil inscritos e a gente vai chegar logo logo, vamos começar a fazer mais uns sorteios. O canal vai meio a bomba, mas eu sempre tento postar alguma coisa aqui vez ou outra, né? E assim, é muito legal ver que a arte tá se expandindo tanto, teve o Forging Fire, o pessoal tá começando a aprender, tem a galera do combate com facas, o Libri Knife tá pela primeira vez no Brasil, que é um dos melhores estilos de combate com faca do mundo, que é o Felipe de Paulo, o brotherzão nosso que representa, então assim, tá uma coisa muito vibrante, muito legal, eu vou continuar com os reviews, depois mais pra frente eu tô querendo fazer umas paradas mais gerais, tipo um tutorial de colecionismo, mas o melhor jeito de você aprender sobre cutelaria é olhando as peças, é entendendo e o que eu tento passar aqui é um pouco de como eu avalio uma peça, o que eu entendo da cutelaria, tanto a industrial como artesanal, que a gente usa com critério de qualidade muito parecido para as duas. E essas são, talvez, uma das minhas facas favoritas e uma das facas mais quentes industriais hoje nos Estados Unidos. E não é só uma, são duas. Essa é uma marca chamada Tree Rivers, a Tree Rivers é uma galera aqui do meu estado, Massachusetts, a gente já foi visitar a oficina deles, eles têm um trabalho de extrema precisão, eles são certificados para fazerem trabalhos de usinagem para empresas do setor de defesa, faca, helicóptero, míssil, bomba, essas paradas que são muito mais precisas do que faca. Mas o negócio deles é faca, o que eles mais gostam de fazer é faca. A dona Mary Ann e o marido dela, o Les Halpern, eles são gente finíssima, são pessoas que estão no ramo há muito tempo. Muitos dos cuteleiros antigos, se você perguntar quem comprava o parafuso de titânio, o parafuso de inox, eles compravam da Halpern, aqui nos Estados Unidos. E de uns tempos para cá, a Halpern fazia coisas para muitas marcas, a maior parte delas, vocês já conhecem alguma faca que foi feita por eles, ou com componentes feitos por eles. A Spider Co. tem muita coisa feita por eles, por exemplo. Outros caras também tiveram muita coisa feita por eles, mas a gente não pode falar porque, enfim, tem um contrato de sigilo, etc. E de uns anos para cá, eles resolveram fazer as próprias peças. E essa é o Neutron. Na verdade, é o mesmo tipo de folder, só que em dois tamanhos levemente diferentes. E eu vou explicar porquê e quais são as características legais desses folders. Vamos começar pelo pequeno, pelo menor, que é o Neutron. O Neutron tem as scales em fibra de carbono, a lâmina em M390. M390 é um aço do caralho. Se vocês olharem no Knife Steel Nerds, que é hoje a melhor fonte de informação sobre aço disparado. É um blog chamado Knife Steel Nerds. O cara tem PHD em metalurgia e é inserido no meio de cutelaria. O pai dele foi o primeiro cara a fazer damasco inox no mundo. E ele vai explorar a metalurgia de diversos aços. E um dos que ele recomenda, ele fala, se você quer um inox, que o seu objetivo é retenção de fio, o M390 é hoje o mais consistente e o mais equilibrado. Existem outras opções muito legais, existem outras opções que a gente pode falar assim, que até superam em termos de retenção, tipo o CPM 110V. Mas o CPM 110V não tem o grão tão fino, ele é mais difícil de trabalhar, ele é mais difícil de afiar, nem tanto de afiar, ele é mais difícil de você dar o ponto do fio, porque se você passar muito da lixa 1000, o S110 vai perder os carbetos da lâmina e fica uma bosta. Experiência própria. O M390 não tem isso, é só você afiar e quanto mais fino o fio, melhor. É uma belezinha isso daqui. Nem sei se dá pra ver, mas ele depila. As facas da Tree Rivers vêm muito afiadas, dá pra ver, o grande é extremamente fino. Pessoa tem mania, ah, faca bruta, eu gosto de faca bruta, não sei o que. É, a porra da faca não corta, né? Isso daqui é um canivete que você vai usar pra cortar, né? Comida, corda, o que você precisar, esse canivete resolve, né? Trava liner lock, feito em titânio, precisão, como eu falei, eles trabalham numa precisão fudida. E o que isso quer dizer pra você, cliente final, ter uma peça de precisão, né? Isso quer dizer que essa porra vai ficar reta, né? Ela tá reta e quando você aperta os parafusos, eles continuam retos e tudo continua alinhado. Ou seja, ela não tem enrolamento e você pode ver que, olha só, ela tem uma ação genial pra uma parada que não tem enrolamento com uma lâmina tão leve, né? Isso é só no washer, só no washer. Belíssima peça. O que acontece? Quando ela tá, quando tá tudo reto, quando tá tudo alinhado, você aperta os parafusos e ela continua reta. Se ela não tá alinhada, ao longo do tempo, você vai, a coisa vai afrouxando, vai torcendo, e pá, aí você tem que apertar mais o parafuso aqui, aí torce mais. Aí você vai abrir e vai travar. Isso você vai sentir ao longo do tempo. Às vezes o Titânio vai torcendo e o Pivot vai desalinhando. E a pessoa aperta, aperta, né? E força na hora, mas não adianta. Aquela tração vai continuar acontecendo, vai continuar desalinhando, até o ponto que vai espanar a porcaria do parafuso, porque não teve o cuidado adequado na hora de fabricar, né? E por isso que um canivete da Chris Reeve é na faixa dos 500 dólares. Nesse daqui, você vai ter o mesmo nível de precisão da Chris Reeve por 200 dólares. 200 a 300 dólares, é a faixa que tá saindo. Hoje, esses canivetes são tão legais que a maior dificuldade que você tem é de encontrar. Eu comprei no Blade Show esses dois, né? São peças estupendas. Eu comprei a primeira, aí andei no primeiro dia e falei, Cara, que legal, pô, gostei e tal. Passei lá na mesa de novo deles pra conversar e eu falei, Hum, haha, haha, vou pegar mais um. Vou pegar mais um, pô, merecia, né? Muito merecido. Eles ainda me fizeram a grande gentileza de enviar um par a mais de scales. Essas scales são em bone linen, né? Bone linen é um material muito foda, eu gosto demais, que é o linho branco, né? Com a resina. E... Oficialmente, essa scale não é disponível pra você comprar diretamente deles. Tem que ser comprada a peça com essa scale do Bladed Kill. Mas, eles me fizeram essa gentileza porque eu fui a pessoa que sugeriu usar esse material, né? E ela, gentilmente, me forneceu essa scale também. Originalmente, essa daqui tinha o cabo vermelho de micarta lining. Bem legal também, muito bonito. Essa é a Atom. A Atom é um pouquinho diferente, né? Vocês podem ver. Um pouquinho maior. E qual a outra diferença? Olha, aqui, a scale, ela vai em volta da placa de titânio. Aqui, a placa de titânio vai até a lateral. Ah, essa daqui é fibra de carbono, tá? Com cobertura DLC. É Diamond Like Coating. Então, esse daqui é uma... É tipo um teflon feito de carbono que é muito, muito duro. E não vai arranhar, a não ser que você faça muito esforço. Essa é a Atom. Um pouquinho maior. Por que dois tamanhos, já que elas são tão parecidas? Porque a diferença entre 3 polegadas e 3,5 pode parecer pequeno pra você, né? Olhando assim. Mas pode ser a diferença entre quando você é parado pela polícia, o cara fala, beleza, legal, guarda. Ou vai pra delegacia prestar explicações. Não necessariamente vai acontecer com isso. 3,5 ainda é um cumprimento legalizado na maior parte dos lugares, né? E é uma peça, você vê, não é uma peça de combate. É uma peça claramente funcional. Especialmente se você for usar pra comida, essa daqui talvez seja um pouco pequena, né? Eu, vez ou outra, vou almoçar e a porcaria da faca de plástico. E eu compro, eu pego a minha, pego o meu canivete e uso, né? Vez ou outra, as pessoas perguntam e um cara, pelo menos, achou a ideia muito legal. Pra isso, isso daqui é bem melhor, né? Do que esse. Esse daqui fica um pouco pequeno e tal, né? Mas, dependendo do contexto, então se você estiver viajando, se você... Dependendo do que você estiver fazendo, essa daqui é a melhor solução. Ou tem gente que pode preferir esse tamanho, né? Talvez a pessoa prefere uma coisa mais compacta ainda, cabe naquele bolso, né? Mini bolso do jeans. Esse daqui, ele tem... Ele é ainda mais leve proporcionalmente do que o... O átomo, do que o neutro, né? O átomo, o átomo, ele ainda... Ele, na verdade, o peso é o mesmo. Só que como ele é maior, você sente como se ele fosse mais leve. A detente dele é ainda melhor do que o outro. Porque a lâmina é mais comprida, você tem mais alavancagem, você tem um pouco mais de área pra apoiar o pulso, né? E você pode ver que a ação dele é incrivelmente macia. Não são rolamentos, é 100% washers, senhoras e senhores, né? É 100% a paradinha de... Eu não sei se eles usam teflon ou se eles usam bronze. Meu chute é que é bronze, né? E o que é que eles usam? Eles usam extremamente bem. As tolerances, né? Tudo é muito justo, tudo é muito preciso nesse canivete. É lindo, 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 lindo. É daquelas peças que, assim, você pode... Não só... Se você tiver que pegar uma peça e falar Cara, eu vou colocar isso no meu EDC pra usar todo dia, né? E usar muito. Hoje, em termos de custo-benefício, em termos de... Eu não diria acessibilidade, né? Mas em termos de custo-benefício, É muito complicado você barrar uma peça dessas, a não ser que você vá pra uma custom, né? E o nível de qualidade aqui tá muito, mas muito, mas muito acima de algumas customs que a gente vê por aí. Não dos brasileiros. Os brasileiros são do caralho. Os brasileiros de canivete e custom são caras que tiveram que batalhar muito pelo espaço que eles têm. Imagina, americano, gosta de comprar faca americana. Então, Rick Lala, GTC, Dobruski, Vilar, Icoma, Romano, São caras que, pra chegar onde eles chegaram, né? E virarem as referências, eles têm que ter um nível de qualidade ainda maior do que os americanos normalmente têm por aqui. Isso daqui é melhor que muita custom que eu vi no Blade Show. Mas é muita mesmo, né? E mais importante, são peças que várias vezes você tem algum problema, você manda um e-mail pra eles, você manda de volta, eles pagam a postagem, né? E aí, ah, eles te mandam outra. Ou eles te mandam um jogo de parafuso. O atendimento da Tree Rivers é excepcional há 20 anos, né? E eu acho muito legal porque, assim, é um pessoal que podia tranquilamente ficar fazendo as paradas que faziam antes das marcas e decidiram fazer um projeto diferente, fazer um projeto novo. Uma coisa que eu acho que não existia no mercado abaixo de 500 dólares. Essa daqui é um pouco mais, uns 250. Então, eu arrisco dizer que é um nível de qualidade ainda maior do que o da Chris Reeve, por causa do aço, o 20CV. O 20CV e o M390 são o mesmo nome, né? A diferença é só fornecedor. Mesmo nível de qualidade. E, cara, é uma peça viciante. Muito ergonômica, muito confortável. Então, eu recomendo tentarem, né? Tem o site da Tree Rivers que a gente vai linkar aí embaixo. Tem o grupo deles no Facebook. Tem o Instagram deles e tem o Instagram do Blades. Então, você achou essa peça legal? Se juntar número suficiente de pessoas interessadas. E aí, manda um direct para a gente no Instagram que a gente vai conversar. Eu vou trocar uma ideia com a Marianne para a gente fazer um lote que fique disponível para as pessoas no Brasil. Sem ter que passar pela fila de oito meses a um ano que está aqui nos Estados Unidos. Isso de quem conseguiu entrar na fila. Porque ela, no momento, já fechou. Então, é isso. Um pouco maior porque, enfim... Eu sou muito empolgado com essas peças. Eu sou muito empolgado com essas coisas. Tree Rivers, Neutron e Atom. Peças que têm a recomendação, assim, 10x10. Disparado do Blades. Podem comprar felizes. Beleza? Valeu, galera. Falou e até mais.